O tempo pode mudar A chuva lava o que já passou Resta somente o que eu já vivi Resta somente o que ainda sou A luz que acende o olhar Vem pelos cantos da imaginação Vem por caminhos que eu nunca passei Como se a vida soubesse De sonhos que eu nunca sonhei Vem do infinito da estrela Caramba, tô sem fala Nunca pensei Que o trabalho fosse tão pesado assim, né? É, deve ser mais fácil carregar pedra, menina Mas você se saiu muito bem, gostei de ver, viu? E quer saber, me deu uma boa ajuda mesmo Tô bem mais descansada essa tarde Olha, eu não sei como é que você aguenta, Thelma É, costume Mas se você, pra quem nunca pegou no pesado Até que você trabalhou direitinho Vou te confessar uma coisa, Lívia Eu achei que depois de dez minutos de serviço Você ia botar meio palmo de língua pra fora Ia dizer que tinha pensado bem e ia desistir Quase, quase, amiga Ah, mas eu tô com uma força danada Uma disposição, uma garra, Thelma Que eu seria capaz de mover uma montanha se quisesse Mas que beleza E de onde é que vem tudo isso? Do amor, Thelma Do amor É como são as coisas, né? Eu também hoje tiro forças do amor Mas durante muitos anos da minha vida Eu me alimentei foi só de ódio Ódio do desgraçado que me abandonou com a Cissa Ódio de todos os homens do mundo Mas foi o Antunes que mudou minha vida desse jeito Você vê Às vezes a gente até para de acreditar Mas o destino reserva uma surpresa pra gente Eu mesma, Thelma Depois de tudo que me aconteceu Quando é que eu ia imaginar Que um dia eu ia voltar a sentir tudo que eu tô sentindo agora? Ai, meu Deus Como eu amo aquele homem É o meu carro Engraçado Por que será que o pivô-mar não devolveu meu carro? Ei Quem é vivo ou morto sempre aparece, né? Já de volta, gente filha? Eu achei que você nunca mais fosse dar as caras por aqui Desculpe Mas nós nos conhecemos? Qual é mesmo o seu nome? God Godzilla Godzilla? Curioso É, por favor Eu quero falar com o doutor Pivô-mar Você tem certeza? Eu quero ver quem é que tem coragem de pular o velho Galileu Eu não vou... Galileu Eu preciso falar com você Agora Mas não tá vendo que eu tô brincando com o menino? É urgente, Galileu Peraí, peraí, galerinha Peraí um minutinho O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu Ontem Quando você me contou tudo sobre o Zeca Eu fiquei tão nervosa, Galileu Que eu esqueci de perguntar O que foi que aconteceu Com o filho verdadeiro da Lívia? O que que fizeram? Com o meu neto? Bom 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 bom